O nosso caminho é limpo, faz uma pirinha de lama, menino. Está meio que cair. Querendo pegar ela, não quer mesmo, não. É, moço. Ela está abrindo. Pegando assim está fácil. Vai para o meio. Para o meio é mais fácil. Vai para o meio. Apenas, olha para o meio. O turubu é esse, menino? Apanha, a tijama está apagada, bicho. Olha, na partida, você pega. Minha janela. Apa, bicho, agora vai para ligar ela agora. O turubu é esse? Ave Maria. Carugão. Acabem. Mataram um bicho, Gabriel. Mataram um bicho. Mataram para matar um cachorro, bicho. O que é um cachorro? Acharam o coito? Acharam o chinelo? Não. Segura a mão. Vai cair, vai cair, vai cair. Dizinho mesmo, como é que acha? Dizinho mesmo, não lubuia não. Dizinho mesmo, o chinelo está matando. Alô para fofô, né? Ele já perdeu o chinelo. O barro está doido. Ai! Você vê lá, cara? O alvo é destruído. Foi não, foi nesse aqui. E agora? Será um buraco legal que me pega meus chinesos? Porra, aqui tem lama para contar. Meu chinelo é novinho, bicho. Tu é doido. Está nem com um mês. Está nem com um mês a dia. Já se serviu. Dá um poço, ó. Já está dando. Está bem por meio. Já era. Está quando o buraco chegar agora. Bora. Está voltando o racho. Rachando. Ave Maria. Lamei todinho já. Onde está a água está dando? Aqui, meu. Vem aqui, a água está dando. Bora. Ó. Minha camisa. O Gabriel está com preguiça. Não é todo vídeo que eu gravo. Não é todo vídeo que eu gravo. O. E se será que pega também. O que é? 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 O bota meu pé na onda, Naila. Não, 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 não. E aí eu duvido ela pegar. Deixa a moda pegar impulso pra tu botar ela no trângue. Rapaz, desce da moda, empurra aqui. Desce daí, empurrando. Empurra a mão, mano. Empurra a mão. Tô alugando a pista. Remar, remar. Não consegue. Qual que é o meu pé? Consegue, não. Bota aí, marca aí. Tem que levantar aqui. Isso. Pega na embreagem, não. Pega na embreagem, não. Pega na embreagem, não é, Né? Peraí, peraí, vai, vai, roda. Acelera. Pega na embreagem, não é, Né? Ateira. Ateira. Ah, vou. Ateira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Gabriel, é o piloto. Ah, mania. Vai, não sei o que. É mole, não anda na lama. Quem? Não falei. Vamos faltar, vamos faltar. Vai ir mais rápido, né? Vamos ver se tuar de jeito. Na lama. Vem aqui pra acelerar, né? Bota em terceiro, Gabriel. Ela tá bem suja aí. Primeiro pra acelerar aí, né? Já abriu pra acelerar. Eu vou botar um outro no que, Gabriel? Tem que ficar acelerando, não apaga. Voltar. É, eu vou botar um... É, é, bera, dois! Não, 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 não Amor! 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 Amor, tá pegando? Amor, tá pegando fogo, não? Amor! É o que? Amor, tá pegando fogo Amor, tá pegando fogo Eita! Viu aí? Aprendeu? Amor, vou ficar ainda aqui um bocado de vez Amor, vai lá A água bateu no queijo, Gabriel Aqui, ó, já encantou Cês não sabem Achei que não tava com andando, mas tá Ah Mique, mique mesmo, mique mesmo Vai atravessar mais Eu vou atravessar, quer que eu volto? Só pro cacete, Gabriel Vai, tá, bota aí Marquinha, mas... Como aí, como aí? Pra lá, pininho Vai Vai Ei, meu chinelo, cadê o outro pé, hein? Ah, tá ali, vai Não dá acelera, não Não dá acelera Oxe! Não, cara Vai sair por seco Hã? Por seco, não Tem que sair por meio A lama tá pegando no pé O rei, vai Ah, só achei que eu volto agora Esse que eu volto nessa puta Só dois anos atrás de pegar mais Ela tá enfaiando mais E aí, adianta o que aí? Vai, Gabriel, tudo dá Acelera da roda Pega na embreagem, não, Gabriel O que é acelera? Acho que acabou a gasolina É nada É embreagem, não Fala lá, acelerar Ui, mano, que é na zuria Entendeu como um piloto de trilha é? Acho que é porque é malhou Ah, Bruno A caldeira tá cheia de água Tá? Uhum A vela, né? Não, não Não, não, não Não, não Bora empassar com o pé mesmo Aê, vai de novo aí Hã? Pera aí, deixa que eu bota essa Primeiro não pega, não Tem que ir mais cheia, Gabriel A terceira Primeira não pega, não Vai Pega mais, não Pega mais, não Tá meia triste que eu fiz aí Empurra, Rai Vê se tu bota ela pra pegar em Téali Primeira vez, Rai Tem um segundo Vai Força, força O afogador Com o pé mesmo, bora Com o pé mesmo 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 Passa lá em Carlinho para botar a lateral da moto Lá em Carlinho Por aqui Com o pé mesmo 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 Obrigado.